Mas então, esse vídeo eles soltaram hoje, tá? Saiu hoje ao meio-dia. Mais informações, mais imagens do multiplayer de Halo Infinite que não deu pra passar lá na conferência por questões de tempo, né? Um vídeo mais longo. Daí eu pergunto qual que é o meu headset, Astro A40. Uma coisa que eu já queria apontuar com vocês, quero que vocês prestem atenção. Pausar aqui, ó. Se vocês forem reparar em todas as imagens de Halo Infinite, as armas pegáveis no mapa, As armas coletáveis, né? Que pegáveis é meio feio. As armas coletáveis no mapa, elas são todas na parede. Prestem atenção nisso. Eles parecem que deixaram bem distinto, assim. Item, power up, esse tipo de coisa, você pega no chão. Armas na parede. Então, mantenha aquela lógica de você coletar as armas pelo mapa, como sempre foi em Halo. Acho que com exceção só do 4. Mas com uma leve mudança aí, talvez pra organizar melhor e deixar mais claro para os jogadores. Eles estão falando muito sobre o que Halo significa para cada um deles, o feeling do jogo. E aí, meu grande Numble Lee, mano? Eu acho que não passaram esse vídeo ontem por questões de tempo, o âmbito é mais longo. É mais técnico também. Ó o mestre. Ó o pai, ó o pai, respeita o pai, escuta o pai. Ó, pra ele, o que que define Halo? Arena, combate em arena, mapa pequeno e o Big Team Battle. Big Team Battle, BTB. Graças a Deus estão dando uma ênfase maior pra esse modo. Que sempre foi um dos pilares da experiência de Halo. Abandonaram no Halo 5. Eles substituíram pelo Warzone. Que eu sei que tem gente que gosta, mas eu acho ele bastante enjoativo. A ideia é legal, mas na prática, eu acho que não ornou. E o Big Team no Halo 5 foi basicamente jogar na mão da comunidade, ó, se virem. Vocês podem fazer esse modo aqui no Fornalha. Façam os próprios mapas de vocês, se virem. Né? E agora eu tô feliz que eles estão trazendo o Big Team de volta como parte integral do jogo. Muito importante. Um baita diferencial da franquia é que tem que ser mantido. E aí, Vitor, DKA? Percebam que a ênfase é pegar o que é clássico e modernizar. E foi exatamente isso que eu senti. Dá pra, acho que, classificar o que a gente vai ver aqui de duas formas. É o Halo clássico, modernizado. E modernizado do jeito certo, aparentemente. Ou também pode ser um Halo 5 arrumado. Um Halo 5 consertado. Um Halo 5 com ênfase no sandbox, sem thruster, né? Sem tanta ênfase nas habilidades do jogador. E sim no controle do mapa. O que é muito bem-vindo. E aí, Bárbara, boa tarde. Bioshock tá diferente mesmo, né? Eu resolvi começar essa live com esse trailer. Esse vídeo de multiplayer do Halo Infinite que soltaram hoje, né? E daqui a pouquinho a gente começa a jogar o Bioshock. Tão falando pra traduzir aqui o... A legenda. Aqui dá pra colocar, né? Traduzir automaticamente. Tá, talvez fique bom. Eu não sei. Eu não confio tanto nessas legendas automáticas. Mas... Se a galera pede... Então vamo lá. Cadê português? In ways that'll feel fresh to old players and really exciting to new players. We're gonna give you great ways to customize your Spartan. Really make your super soldier your own. And we're kicking off a journey. An experience that's gonna fall month, 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 season to season, year after year. Parabéns, Google. For me, working through this multiplayer of this game, And the toughest challenge, I think, was really about how do we respect the legacy of what came before us, but still... Pausa pra apreciar esse incrível set de pedais que o cara tem na parede dele. Esse cara aí é músico, hein? Guitarrista. We've tried to bring all these elements of legacy and really inject them into Halo Infinite. Not just like in a way where you kind of won't notice it, where you feel like, Oh, they really designed this to be a celebration of previous Halo, As well as an iteration of where Halo can go next. Isso é algo que eu dou muito valor também. A ênfase que eles dão de trazer os elementos clássicos não só como uma forma de homenagem, Mas também iterar em cima disso. Evoluir em cima disso. É mostrar o que pode ser a visão dos Halos clássicos com a tecnologia de hoje, em 2021. Acho que é muito importante, pra não ficar só na mesma coisa, É... só em função da nostalgia. A visão da Arena foi tudo sobre uma experiência clara, Foi tudo sobre ser fair, Foi tudo sobre ganhar tudo na mapa, Ganhar tudo, todo kill que você recebe. E voltando... Earning everything. Eu dou muito valor pra isso. Halo sempre foi um jogo sobre você ter mérito no que você faz. Não é igual em Destiny, que você pega um super, né? Uma super habilidade, apelona pra caramba, Só por esperar. Tem um contador ali que, claro, se você faz mais pontos, acelera. Mas mesmo que você não mate ninguém, não faça nada na partida, Você vai ganhar aquele super poder, E você pode acabar com um streak de alguém que tá jogando muito bem. Porque o seu poder é apelão. Ainda que você não jogue bem. Né? Halo não é isso. Halo é você conquistar as coisas. É você saber que a Sniper, Ela spawna de tantos em tantos minutos no mapa, Em tal lugar, E ficam os dois times brigando pra ver quem que vai chegar na Sniper. Isso é Halo. É conquistar. E eu fico feliz que... Eles tão dando ênfase nisso. Equilibrado e balanceado. Isso é sempre importante. Diferentemente de um COD, Que ele é baseado na diferença, Onde você monta a sua classe, Escolhendo os seus perks, os seus attachments. Halo, todo mundo começa igual, Tem as mesmas habilidades, Começa com as mesmas armas, E tem que conquistar as coisas com o domínio do mapa. Já era assim no Halo 5. Só que o Halo 5 era muito centrado nas habilidades do próprio Spartan. Então todos os Spartans eram igualmente super poderosos. Aqui meio que volta a ser Naquele lance de tá tudo no mapa. Sabe? Não só as armas, mas os poderes, O gancho que a gente já viu. Eu acho importante esse retorno do que a gente chama de sandbox. E falando assim do feeling do jogo, né? Olhando pra ele, Ele me parece muito um Halo 5 consertado. E eu não vejo isso como um problema. Vocês sabem que Eu sou um cara mais fã da pegada clássica. Eu gosto mais do multiplayer de Halo 3, por exemplo, Do que de Halo 5. Por mim, o fã saudosista, A gente não teria sprint, não teria slide. Porque eu acho que é muito da identidade de Halo. Mas eu entendo que aqui a proposta é modernizar. Eu entendo que O que faz Halo ser Halo Não é a ausência de sprint. É o sandbox, por exemplo. É o equilíbrio, é o balanceamento. Então eu acho que dá sim pra fazer algo Na essência. Ainda que não seja exatamente igual A Halo 2, 3, por aí vai. Então olhando pra esse jogo, eu vejo que O lance do sprint, O slide, Os hit markers, O clamber, Que é aquele ato de você apertar pra pular numa beirada. O personagem coloca a mão por cima e ele pula. Né? Não é aquele pulo mais difícil De acertar como era nos clássicos. Tudo isso me lembra muito O Halo 5. Só que um pouco mais pé no chão. Né? No sentido de você não ter aquele dash, Aquele... Aquele socão que você podia dar Nas costas do teu amiguinho. Né? E matar ele no hit kill. Não tem vários daqueles poderes de armadura Do Halo 5 que É um alívio. Né? E ele também parece que ele tá mais calibradinho. É no que a gente chama de... De strafe, por exemplo. Que é você... A velocidade que você anda, Que você não tá correndo. Que tem que ser mais rápido Pra você poder desviar dos tiros Enquanto atira. Né? Parece que a corrida tá mais lenta. A velocidade do personagem erguer a arma Depois de parar de correr Pra poder começar uma troca de tiro Parece que tá mais rápida. Que é o sprint out time. Então são todos detalhezinhos Pra meio que trazer um pouco Da experiência clássica ainda. Que é essa ênfase Em troca de tiro Precisão E não tanto em ficar Correndo pelo mapa. Coletar as coisas no mapa. É importantíssimo isso. Sandbox. Tem que ver. Esse cara definiu tudo. Se tem que definir Halo Em uma palavra O multiplayer de Halo É Sandbox. É o diferencial desse jogo. Eu acho que é o único Multiplayer que eu conheço. Que ele tem uma ênfase Tão grande Em você coletar as coisas No mapa Em um shooter em arena. As armas Poderes Recursos valiosos. Né? É a caixa de areia Como tá Belíssimamente traduzido aqui. O Sandbox de Halo É importantíssimo. E depois de ter matado O Sandbox no Halo 5 Voltaram. Graças a Deus. Eu vi um comentário Que eu achei muito Interessante E eu preciso Trazer ele pra cá É que assim Halo tava tão Cansado de ouvir Ah, vai surgir Um Halo Killer Esse jogo vai matar Halo E nunca mata Halo Que ele mesmo Se matou E seis anos depois Se reviveu, né? O Halo agora É o próprio Halo Killer Na falta de um melhor Ó, isso aqui é Sandbox, ó Você tem aquele Escudo montável Que um player posicionou Mas ainda assim Outro player pode Espertamente jogar uma granada E driblar Essa barreira Ou essa novíssima Adição Que é o Grappling Hook Esse gancho Que você pode puxar Itens pra você Então aqui a gente Tem dois elementos Da Sandbox interagindo Isso é legal Interação entre Mecânicas e sistemas Você tem O próprio martelo De gravidade Que é um elemento De Sandbox É uma Power Weapon É aquele tipo de arma Que spawna de tempos Em tempos no mapa Ela dá uma vantagem Muito competitiva Mas ao mesmo tempo É difícil de conseguir É uma disputa Em torno desse item E aqui você vê Um jogador Utilizando um item Do Sandbox Que é o gancho Que ele vai ser adquirido No mapa Vai ter uso limitado Pra adquirir outro item Do Sandbox Não, o Tyler Comentou aqui Halo Immersive Sim A gente fala brincando Mas a experiência Do multiplayer De Halo Não é muito diferente Da lógica De um Immersive Sim De você Ter muita liberdade De abordagens Eu acho muito Muito único isso Fala meu grande Guigo E aí Mr. Berna E aí Sérgio Marcelino Cara, esse mapa aqui Tá com uma cara de Halo 2 Mas também tá com uma cara de Dust De CS, né Gostei Uma coisa que eu quero que vocês reparem É... As cores das armaduras No modo arena Pelo menos Não é mais Red vs Blue Não é um time Todo mundo de azul Outro todo mundo de vermelho Eu acho que pra valorizar Esse novo sistema de coaching De você É... Comprar coberturas Pra armadura Eles meio que mataram isso Eu fiquei um pouquinho triste Eu acho que é muito Da identidade de Halo O lance do Red vs Blue Mas me parece Eu tenho que olhar de novo Agora nesse trailer Mas me parece Que no Big Team Eles mantiveram isso Mas aqui pelo menos Tá uma bagunça de cor Entre os players Você vai identificar Quem que é aliado Ou inimigo Por outras ferramentas Tipo esse contorno vermelho Que eles colocaram, né Destiny faz isso também Destiny tem uma ideia Muito parecida Cara, isso eu achei Um negócio muito interessante Eu tô curioso Pra ver como é que vai funcionar Na prática Antes você passava Em cima dos power ups Pegou e aplicou Então você pega um overshield Por exemplo Que te dá mais escudo Passou em cima Pegou, tá usando Agora eles ficam No seu inventário E você usa a hora que quiser Pode ter usos Mais estratégicos aí E se alguém mata você Enquanto você não usou O overshield Ele pode pegar E usar ele mesmo Eu achei muito foda Me parece uma evolução Mesmo Das ideias originais De Halo Se você não usou E alguém te matou Em multiplayer Você despega E eles podem Usar para si Isso para mim É muito legado Mas nós Temos o equipamento E modernizamos Muito foda Muito foda Quando se trata Dos veículos Nós entramos E decidimos Investir um monte Nos sistemas Quando eu pego Damação Do meu warthog Minhas ruas Podem ser Blocas Minhas ruas Podem ser Blocas Cara, isso eu achei Muito legal também Olha aí Evoluções discretas Mas interessantes Do sandbox Agora dá para você Por exemplo Estourar o pneu De um warthog E tem partes dele Que se destroem De forma independente Porque os veículos Também fazem parte Do sandbox O Cleberian Perguntou se Halo é um Imersive sim Não, não é Mas ele tem Algumas ideias Parecidas Eu diria E aí meu grande Luan Fala Ramir Aspectos Do veículo Que mudam Como o meu Veículo A administração E isso é Uma coisa Que é brand new Outra coisa Que nós adicionamos É essa Mecânica do estado Então quando você A atuação O veículo Caixa o fogo E é muito Você tem Um determinado De saúde Ou um determinado De tempo E você tem Que escolher O que você Quer fazer Com os últimos Minutos Do veículo Nós temos Um cousin Do warthog Que é o Razorback O back Tem esse Multi Cara Isso eu achei Muito legal Agora dá Para você Carregar Alguns itens Na traseira Do warthog Isso aqui Num big team Deve ser divertido Demais Cara Você coloca Teu amigo Na garupa Fala assim Você vai pegar A bandeira E eu vou te defender Aí vocês Mandam um carro Vão dirigindo Até a base E aí na hora Chegou na base Ele desce Do carro Para pegar A bandeira Você desce Cata o martelo Que está Na traseira Do carro E sai Para defender Teu amigo Porra Foda demais Cara Chutaram um monte de Bumba Essa tradução é muito boa Lúcido Lúcido Exatamente Exatamente O big team É tão interessante Porque é justamente O modo sobre Todo sandbox De Halo Porque aqui você tem Não só as armas Não só os Os itens Poderosos Ali tipo um Overshield Invisibilidade Mas também tem os Veículos Então é no big team Que a gente vê A mágica acontecer E eu estou feliz De que eles estão Trazendo de volta Oi Como o jogo Tá bonito Eu preciso Falar isso Não é o foco Eu acho Que tem Muita coisa Mais importante Mas o jogo Tá bonito Deram um baita Um upgrade Gráfico Certeza Que os caras Viram o meu vídeo Absoluta Aquele meu vídeo Reclamando E chorando Por meia hora Que as armaduras Não tinham arranhão E sujeira Olha o tanto De sujeira E arranhão Que tem Eu tô ligado Os caras Tão de olho No meu canal Isso eu achei legal Dá um pouco Mais de vida Pro modo Os veículos Não só Spawnam Eles aparecem Do nada No mapa Você vê um Pelican Trazendo eles Tipo nada de novo Titanfall Já fez Até muito mais Do que isso Lá em 2014 Mas são detalhes Interessantes Pra deixar As partidas Mais vivas Pelicans Estão 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 Estando 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 O caos É isso que eu quero Eu quero caos Eu quero bagunça O anunciador É o seu grande Momento de jogo Os seus modos Como o que foi antes A personal AI É realmente uma reflexão E uma informação Para o jogador A personal AI Designação Então se um jogador Pegar uma flagra A sua personal AI Vai te dizer A gente vai te dar A gente volta Cara isso aqui eu achei Uma sacada Genial Eu adorei isso Agora no multiplayer Nós vamos ter A nossa IA pessoal Que ela Não é o locutor Da partida Do multiplayer É outra coisa É uma IA Que fica no teu ouvido Te dando dicas Então eu vejo Que eles fizeram isso Como uma forma De auxiliar novos jogadores Halo Infinite Ele vai ser free to play Então espera-se Que vai ter muita gente Caindo de paraquedas Que nunca jogou Nenhum outro jogo Da saga E Halo é muito distinto Ele é muito diferente Em várias coisas Ele se joga Muito diferente De um COD De um Battlefield De um Fortnite Então eu achei Que foi uma sacada Inteligente É Pra ajudar Os novos jogadores E também Trazer Por que não Um pouquinho De imersão Na experiência De Halo Porque o Master Chief Ele sempre teve Uma IA na cabeça dele Falando com ele A todos os momentos Que é a Cortana E você pode criar O seu Spartan Ali no multiplayer Com a aparência Que você quiser Você customiza A sua IA pessoal Tipo você escolhe A voz dela Né E você tem Aquela sua própria Experiência De ser um Spartan Né Meio que uniu As duas coisas Eu achei bem inteligente Como um Spartan Ser mais importante E para nós Em multiplayer É realmente De se tornar Um Spartan Você é um Spartan Você é você Dentro do universo O corpo De customização Que nós temos Assim que a gente gosta Muita frescuragem Muita firulagem Os revestimentos Dos coaches Que é a grande vantagem Vantagem Grande novidade E tá bonito hein Cheio de sujeira Cheio de arranhão Aquela armadura Vistosa Sabe Aquela armadura Fica Aquela armadura Grossa Brutalista Igual o Halo Reach Uma delícia É isso aqui É igualzinho Destiny Dá pra você Mexer as customizações No aplicativo E no site também Isso é legal Dá pra escolher O tipo De corpo né Se você é homem Mulher Sei lá Mais alto Mais baixo Voz também E próteses Eu achei bem legal Esse tipo de inclusão Muito massa E a estileira Pra caramba né Olha que massa Em 487 Seja bem vindo Bem vinda Valeu por seguir Codings Offer a gente Uma oportunidade De craft Some hyper polished Looks And let you Express yourselves In ways You've never Been able to Before We're coming at This from A player first Mentality So What that means Is that There's no Random loot In this There's no Loot boxes It's very Important to us That everyone Understand exactly How they unlock Customization Content Aprenderam né Tiveram que apanhar Um monte da Comunidade Apanhar Pro resto Da indústria Inteira Mas aprenderam Que não dá pra você Sustentar as customizações Apenas em loot box Aleatória Que era horrível Aquele modelo Do Halo 5 Eu não sei se eu comentei Com vocês Mas eu sempre dizia Que o meu sonho No Halo 5 Era desbloquear A battle rifle Do Halo 2 Pra usar no Warzone E não vinha Eu já passei Tipo Mais de uma hora e meia Em live Abrindo pacotinho De Abrindo caixinha Loot box Que era pacote No Halo 5 Que eu ganhava A torto e direito Dos inscritos O pessoal me mandava Pacote E eu passava Horas abrindo pacote E nunca vinha Essa BR do Halo 2 Foi vir Sabe quando? Foi vir esse ano Que eu fui gravar Um vídeo de Halo E aí eu precisava De uma imagem ali Abrindo pacotinho Que eu mencionei Os pacotes E aí eu fui lá E fui abrir Os pacotes No Halo 5 Abri aqui no meu Xbox E aí veio A Battle Rifle Do Halo 2 Nem jogo mais O Halo 5 Tá ligado? E nós temos Um monte de lugares Onde eles podem fazer isso Primeiro é o Battle Pass O Battle Pass O Battle Pass Nunca vai ser Deixado de mim O que eu quero dizer É que uma vez Você compra É o seu E não vai expir Em próximas seções Você pode achar Os passos antigos E o atual E escolher O Battle Pass Para colocar A sua progressão Isso é muito importante Halo tá seguindo As tendências da indústria Era natural Ele vai ser um jogo Free to play Ele vai ter o tal Do Battle Pass Que você paga um valor ali E aí você tem Uma progressão ali Que a cada nível Você vai desbloqueando Uma coisa nova E a ideia é Jogar até desbloquear tudo E eu vejo que ele tá Se atentando A alguns detalhes importantes Então além de você Saber sempre o que Você vai desbloquear Agora Tem esse lance Do Battle Pass Não expirar Então em muitos jogos Acabou a temporada Já era o Battle Pass Perdeu Você queria aquela skin Que tá lá só no final Não conseguiu jogar o suficiente Perdeu o Playboy Aqui no Halo não A gente sabe Que vai dar pra jogar No seu ritmo Você pagou pelo Battle Pass Ele não vai expirar E você pode comprar Vários Battle Pass De várias temporadas E escolher onde vai Essa progressão Ah isso é legal Que ele é centrado No Battle Pass Não é aquele tipo De jogo que Você pode desbloquear No Battle Pass Mas o outro jogador Ali ele foi lá E comprou direto Aquele item Né E ele conseguiu De uma forma Muito mais fácil Vai ser focado No passe de batalha Pelo visto Eu não sei Não explicaram isso Muito bem Mas eu entendi Que vai ter tipo Digamos que Um passe gratuito E um passe pago Né Por cada temporada Eu acho que vai ser assim Porque a maioria Da indústria faz assim Esse samurai é um sucessor espiritual Da Hayabusa Do Halo 3 E aí vai ter coisa Que você consegue coletar Gratuitamente Isso é óbvio que tem que ter Como nós temos um jeito Nós podemos sempre Tragar os jogadores Né Quando nós temos Um novo update Eles vão Desclarar os seus Sejam Se eles querem ver Não só Nós somos Free to play Mas nós somos Free to play No PC As well as console E o que isso Significa É que nós conseguimos A maior audiência Que nós já tínhamos Free to play No PC Com crossplay Vocês já sabem A gente faz live Aqui direto De Master Chief Collection Com crossplay É óbvio que Do Infinite Vai ter também Não preciso nem Falar isso pra vocês Vai ter muita live De Halo Infinite Multiplayer Com a Rapaze Aqui Vamos fritar Nesse Big Team To be a Spartan Isso aqui é algo Bem interessante Mas antes Eu quero agradecer Meu querido Paulo Paquinga Muito obrigado Pelo seu resub Aqui mano Três meses Com a gente Dando aquela força Tamo junto Ele falou Desculpa pela ausência Tenho estado Bem ocupado Sem problemas Cara Vamos que vamos E aí Dizek Beleza mano Tô adorando Eu vou comentar mais Sobre o que eu tô achando Do Halo Infinite No finalzinho Desse vídeo Cara Isso aqui Que eles estão mostrando Agora É uma sessão nova Do multiplayer Que é a Academy Que é basicamente Uma área de treino Pra quem é novato Outra coisa Que eu acho Que é importantíssima É necessária Levando em conta Que o jogo Vai ser free to play Agora Vai ter um espaço Pra você aprender Os básicos Aprender as mecânicas Sistemas de Halo Como eu disse Ele é um jogo Muito diferente De COD BF Fortnite Então vai ter Muito jogador novo E é importante Que eles tenham Um lugar seguro Pra aprender isso Oh, reparem nisso Isso aqui é um detalhezinho Muito interessante Reparem que O brilho Do escudo Do jogador Ele aparece diferente Se você acerta No corpo Ou na cabeça Agora O escudo Ele te informa Qual hitbox Você tá acertando Detalhe Mas ó Pra quem joga Competitivamente Isso aqui ó É lindo Olha lá Acertou na cabeça Você vai ver Aquele brilho Do shield Só na cabeça Acertou no corpo O brilho é no corpo Não na cabeça Foda Mataram minha playlist De dicas De dicas De Halo Multiplayer Aí Eu acho que Eles são incríveis Nosso objetivo Com bots É ter Uma variedade De Ah, isso é muito legal Também Agora o multiplayer De Halo Vai ter bots Vai dar pra você Brincar Treinar Contra bots O que é maravilhoso Pra galera Que é iniciante Pra galera Que gosta Da experiência Do multiplayer Mas apanha demais E aí Só quer brincar E se divertir Só quer jogar Com um bot De boa Eu acho Muito valioso Difficulties That kind of Provide a good Training partner For wherever You're at In the experience Partnering with Our players On the road To launch And after launch Is absolutely Critical, right? Halo's always been About the community Conversation We want to make Sure we hear Our players Make changes Where we can Based on that feedback Make sure the game Is ready for launch And then even Beyond launch What I'm genuinely Excited about Is taking the game Out of our hands And putting it Into the community Hands Whether it's seen What people make In Forge Or the content That they're able To create With theater Watching streamers Go after the game To get involved You go to Haloinsider.com Put in your info With your gamertag And we should be able To reach Isso aqui Isso aqui é pra quem Quer ter uma chance De jogar o Halo Infinite Antes de todo mundo Tem esse programa Insider Que o pessoal Já conhece Os flights Que eles fazem Se inscrevam lá Eu me inscrevi E tem um Contratozinho De NDA Então é capaz De você não poder Revelar informações Mas você pode Ajudar com o seu feedback Óbvio né Na veia De Halo Combat Evolved Tá muito lindo isso Cara Eu olho pra esse mapa Aqui Eu vejo Combat Evolved Agora nós vamos Poder falar Interactar Mais frequente E isso vai ser Great Esse é o futuro Do Halo Infinite Multiplayer Thank you To the community For all their feedback Over the years So far And I'm looking forward To the Road 2 launch Launch itself And beyond Então como eu já disse Pra vocês Vai ter um vídeo Lá no meu canal No Youtube Sobre Halo Infinite Na E3 2021 Então eu vou falar De um resumão Mas também Um olhar mais aprofundado De tudo O que mostraram Tanto de campanha Quanto multiplayer Esperem por esse vídeo Que vai tá bem Sintetizadinho lá Bem objetivo Né Mas eu já adianto Que eu tô Muito animado Sério Eu nem sei Se seria sensato Da minha parte É Tá com expectativa Tão alta Porque a gente sabe Que Com expectativa alta Tem chances Da gente se frustrar Né Mas levando em conta Toda a trajetória Até aqui Né Os tropeços Os momentos que sim A gente precisou Fazer críticas Porque não tava legal O grande adiamento Que eles deram E agora A transparência Na comunicação Por parte da 343 E tudo que eles têm mostrado Tinha me animado Mais e mais É Eu ainda quero ver Uma partida corrida Desse multiplayer Eu ainda quero jogar Esse multiplayer Obviamente Tomara que a gente tenha A oportunidade De fazer isso Antes do lançamento Porque até agora Não falaram nada de beta Só de flights Que é diferente Né Eu queria uma aberta Uma beta aberta Pública Mas assim O jogo parece Muito bacana Ele parece Bem centrado Na essência Do que é Halo Com aquela ênfase No sandbox No balanceamento Mas ao mesmo tempo Modernizado De uma forma Que pode atingir Uma audiência Grande ali No free to play Manter as salas lotadas O que eu não vejo Como um problema Ainda que eu seja Um cara mais Old school Em termos de De mecânicas Né Eu gostei muito Do que eu vi De campanha Nem se fala Quem assistiu a live Ontem Me viu Quase chorando Ao vivo Né Eu tenho muito O que falar Sobre Sobre a campanha Mas eu vou deixar isso Pro meu vídeo Eu só digo pra vocês Que eu tô bastante otimista Gostei muito Do que eu vi Até aqui Nessa E3 Tô muito mais confiante Por favor 3 for 3 Eles tão deixando A gente sonhar Por favor Não nos decepcione Não nos iluda Que realmente Essa expectativa E essa energia positiva Né Seja Seja sincera Verdadeira E que continue Após o lançamento E que continue